Olá, boa noite. O projeto É Música da Secretaria de Cultura foi criado para que artistas e bandas locais pudessem mostrar o valor do seu trabalho para toda a comunidade hamburguense. Confira como foi o lançamento da ação na reportagem de Gustavo Henneman. Para você que às vezes não tem o que fazer nas tardes de domingo, vai poder conferir o show com bandas e artistas locais através do projeto criado pela Secretaria de Cultura da cidade. O projeto É Música foi lançado hoje pela Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo no Espaço Cultural Albano Hearts. Essa é uma grande oportunidade para que artistas e bandas da região divulguem o seu trabalho. Eles vão ocupar a Praça do Imigrante no último domingo de cada mês. As apresentações nós vamos fazer por gênero, então rock, samba, sertanejo, cada domingo vai ser um gênero que vai se apresentar na praça a partir das duas da tarde, até as 18 horas. Conjuntamente com isso nós vamos fazer o que nós chamamos de BRIC, que é uma feira de produtos relativos à música. Então, CD, disco de vinil, instrumentos usados que as pessoas queiram trocar ou queiram vender, vai ter um espaço ali na praça. Isso vai acontecer todos os últimos domingos de cada mês. Em princípio nós queremos fazer todos os meses do ano. E nós temos ideia de que, completando um ano, fazer um grande evento. As inscrições devem ser feitas até oito dias antes das apresentações. O primeiro evento vai ocorrer no dia 25 de abril. Por isso, os interessados têm até o dia 16 para se cadastrarem. A secretária, Anitta de Oliveira, fala como se deve fazer para participar do projeto. Todos os cantores, músicos, bandas, podem se inscrever lá na Secretaria de Cultura mesmo. Podem ir lá na Secretaria de Cultura e se inscrever. Ou pelo site, nós vamos deixar o endereço eletrônico no site da Prefeitura, no site da Secretaria de Cultura, para que se inscrevam. Então, tem bastante espaço, sim. Ir direto na Secretaria ou pela internet, via e-mail ou via o site. Lembrando que as inscrições já estão abertas a partir de hoje. Mais informações, entre em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone 3593-2013. School of the celebration. Vamos lá.